É... deixa eu ver... Matei um... Tô desse lado aqui ó... Pera aí, não acho que ele tá... Aqui em baixo aqui ó, na reta aqui ó... Três, três cara... Na frente do civil... Tão voltando, tão voltando... Ah, tô vendo... Olha lá, parou eles, viram... Eita... Explodiram o caminhão, véi... Como assim? Que porra, deita, deita, deita... Tomei... Tomei... É... essa cidade... O cara saiu correndo, véi... Revive eu aqui, mano... Calma aí... Calma aí, o cara vai me atropelar... Só falta o cara me atropelar... Sai, sai... Sai, sai, sai... Sai, sai, sai... Nós temos um inimigo... 200 metros... Derrubei mais um... Derrubei outro lado... Derrubei outro lado... Não morreu... Morreu, morreu, morreu... Não morreu... Agora, aonde que... Da onde que vem esse início, velho... Caralho... Pudeu... Alguém vai ter que dar respawn lá e... Busca outro... É que não tem um helicóptero pequeno... Acho pra... Cadê? Acabou? Acabou? Nem entramos na área direita ainda... Ah, ó... Tem um especialista em explosivo lá na frente... Olha lá o cara lá... Viram? Peguei... Nossa, na cara, velho... Boa... De vez em quando eu me supero... Tô descendo, tô descendo... Ah, igual aquele tiro que eu dei lá no cara lá longe... Deixa eu me curar aqui... Ó, eu acho que eles desciam... O barranquinho ali... É... Usar essa casa aqui de cover, ó... Ó o cara dentro da casa, ó... Peguei mais um... Pegou? Um... O cara tava dentro da casa... O cara tava dentro da casa... Gostei... Acho que é um carro... É um cara mucosa... Deixa eu ter certeza... Não, é civil... Não, é civil... Ô, Renan... Vai descendo aí que eu vou descer aqui, ó... Opa, tiro, tiro... Tiro, tiro, tiro... Tiro, tiro... Da onde veio? Ó... Tem dentro da casa, hein? É... Derrubei... Tô entrando aqui... Tô entrando aqui na casa... Às esquerda... Positivo? Ah, tô vendo tiro daqui... Tá vendo tiro daqui... De onde eu tô, velho... Ah, mano... Ah, já tá me caçando já, velho... Tem três negros dentro da casa... Calma aí, Bruno... Calma aí, Bruno... Cadê o Bruno? Nossa, o Bruno, ele foi lá pra baixo, velho... Tem que descer na moral aqui, velho... Peguei nas costas... Pera aí, Bruno, tô chegando aí... Cuidado, cuidado... Merda, morre, 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 morre... Morre, morre, morre... Deventido, deventido, deventido... Pera aí, que agora não tem mais respawn, velho... Destruíram a porra do caminhão... Não, pode deixar... O cara dentro da casa? Sim... Ele tá escondido... Tem um escondido atrás aqui, ó... Onde eu caí... Onde eu caí... Não, eu tô aqui do lado do Bruno aqui, pera aí... Vixe, eu tô lá da... Às esquerda... Respawn, mano... É, então... Aqui, ó... Matei esse daqui, ó... Aqui, ó... Aí ele foi... Tinha outro... Saiu daí de trás aqui, ó... Da casa... Aqui, ó... O cara aqui dentro da casa, aqui, ó... Esse daí também derrubou... Esse daí já tava morto... Esse daí já tava morto... Não, tem um vivo aqui, ó... Tem um vivo? Tem um vivo? Chega aí... Ah, não... Deixa que eu faça as ondas... Ah, não... Deixa que eu faça as ondas... Foi esse aqui que te matou... E aí, cuzão... E aí, cuzão... E aí, cuzão... De lá de trás... É... Foi esse daqui, ó... Que eu tô vendo aqui agora... Porra, e agora? Onde que ficou o carro? Lá na curvinha, né? Vixe, o carro tá longe, hein? O carro tá longe, hein? Não, aquele carro era do civil, né? Ah, o carro do civil não foi destruído, não... Não foi destruído, não... Ah, tira aí... Tô com um tiro... Tô com um tiro... Ah, eu já nem me espanto mais... Eu sei que é o Bruno, né? Tô até... Tô até estudando a arma aqui do cara... E agora? Quando a gente vai fazer assim esse caminhão, velho? Fudeu... Eu não lembro como é que vai em apoios... Não tem nenhum apoio liberado ainda... Nossa, o carro tá todo fudido, velho... Olha o estado do carro, velho... E viu que tava aqui, já era... Não, ele saiu na hora que explodiu o caminhão... Não, ele não saiu na hora que explodiu o caminhão... O carro quase explodiu junto, velho... Só que o carro destruiu os quatro pneus... Alguém tem o kit de ferramenta aí? Vixe... Eu tenho... Então sobe pra cá, que o carro não vai andar... Sem os pneus no âmbito... Nós tomamos agora a... Tomamos agora a... Parças... É... 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 Agora sim, tá pronto... Gente... Bem... Não... É... Mano... É... Tomá... Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse elevador é top, hein? É o Bush Hawk, né? É o de Fallujah. Esse é o Black Hawk do filme. Não dá pra pular, será não, né? Vai, desembarca aí, gente. Vai, vai, vai. Pode ir. Vou lá buscar ele lá. Se a ideia já traz uns medkit com o do Serginho. Nossa, aperta o Shift N. Aperta aí, já tá em cima do negócio. Já tá em cima do negócio. Oi? Já tava em cima, já. Pra gente buscar aí, Bruno. Pra gente buscar aí, Bruno. Tinha que arrumar mais um cara, velho. Pra jogar com a gente. Pra jogar com a gente. Que aí ficava dois no helicóptero e dois por terra. Não sei se os caras estão atirando no C, que saiu com o helicóptero. Eu sei que uma rajada já deram. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 cara, até agora. Tem uma tirada ordinaria, gente. Não vou nem pousar, Bruno. Só vou ficar abaixo, aí você já embarca, beleza? Beleza. Tá tudo de costas, tem um no caminhão. E aquela vontade de atirar que eu vou falar a verdade, hein? Os caras tudo de costas, Renan. Vai, vai, já embarca, já embarca. Vai que eu vou meter bala neles lá, agora. Dá pra meter tiro, mas só que deixa eu ver se tem civil. Tem um civil só deitado no meio deles. O resto tá tudo... Tem civil na área? Tem um civil só deitado. Tem um civil só deitado. E seis... Nossa, se você segurar o shift e apertar M, você abre tipo um tablet do lado. É, então. Achei bom, hein, daí. Da hora, não tinha isso aqui. Veio depois da última atualização, olha. É, passa de rajada lá e eu vou meter bala no carro. Você tá em qual janela, na direita ou na esquerda, Bruno? É... Deixa eu ver. Atira aí. Matei um. Tô desse lado aqui, ó. Outro. Atira aí, tô vendo. Matei outro. Matei outro. Que é esse, hein, Paulo? Tá matador hoje. Mateus que mateus. Paulo. Nossa, esse pô, tem um contato. Pô, eu acho que morreu tudo. Ah, não, tem um. Eu vou vir pela água, por trás da cidade, a gente cerca eles. Beleza. É, aparentemente eu derrubei todos, hein. Deixa eu puxar o binóculo. E você aí, fogo de supressão, hein, vovô abaixo. Vocês estão mortos aqui. Positivo? No barracão tá tudo morto. Morreram que não viu nem de onde veio os tiros. Silenciador. Deixa eu nivelar o helicóptero. Peraí, que eu vou mais pra baixo. Cadê o helicóptero? Olha os caras aí na planta, aí, ó. Dá uma segurada. Tá, viu? Dá uma segurada. Civil. Ó, eu tô avançando aqui pelas... Direito. Foi eu, tombei outro aqui. Tem dentro da casa ali, ó. Dentro da casa. Dentro da casa, eu tô avançando lá. Ele tá distraído dos seis. Poda logo lá, pô. Ó, aquela casa de frente, Tim. Tá vendo a luz dele ali, ó? Lá dentro. Aqui também tem. Tá vendo a luz ali, ó? Ó, na outra casinha. Vou avançar por dentro das casas. Pegou ele? Peguei. Não. Peguei um aqui. Ai, ai, ai. Vamos cair, vamos cair. Vaza, 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 vaza. Tem cara lá dentro da casa. Calma, calma. Calma, calma. Tem cara lá dentro da casa. Passaram, calma. Caralho, velho. Ele começou a rodar. Eu tentei nivelar ele. Ai, meu Deus do céu. Nossa, velho. Que dó. É que eu acho que não tem o menor, assim. Oi, irmão! Oi! Espera aí que eu já venho. Morri. Morreu aí, tio? Morri. Quer vir junto pra cá? Vou, vou ir aí. Tá, pego. Matei já 36, é. Matei já 36, é. Batei 47. E destruí 5 veículos. Tá, é, você foi o destruidor dos veículos. Ô, Bruno, vai pelo lado de fora, que se precisar atirar, você atira. Nossa, que barra que tá metido Começando a amanhecer É Cuidado com os fios, esse jogo aqui bater nos fios, você explode É galera, vamos voltando lá Só morri por causa daquele cara lá escondido dentro da casa Eu entrei lá dentro e não vi ele Na hora que eu saí, ele me pegou Tá freado Freia, freia Meu pai Se vocês quiserem que eu piloto depois Não quero morrer não E ali? E ali ó O que você acha de pousar aqui em cima Aqui ó Se você que passa o paraquedas dá pra pular Mas aí o foda é que você fica sem a mochila Não, pode, vai logo lá pra cima Só tem um só Se quiser para nessa área das direita e aí tem uma árvore embaixo Vai pra frente aí, aí beleza E aí beleza Prontinho Obrigado por voar conosco Ainda bem que eu não estava na hora que esse trem caiu Ainda bem que eu não estava na hora que esse trem caiu Tem cara ali, naquela casa Tem veículo Matei, matei Tem veículo, não é tirão Matei Matou os caras do veículo? Matei, montei Matei, boa Matei o dentro da casa Tem outro ali Matei, matei, matei Matei outro ali Matei um aqui Deixa comigo Tem tiro, tiro, tiro Ah, tô vendo Vocês estão ligados que pra nivelar a mina é só segurar os tipos Ah, morri Vai, vai Nossa, tomei Tomei, tomei Porra, morreu todo mundo Todo mundo Como assim, tio Olha o drone, o Tinex É, já mandando ele lá e dá pra você monitorar tudo, né? Sim Ah, então beleza Depois quando a gente capturar uma base A gente vai ter o VANT Que é o avião aéreo não tripulado Aí dá pra eu pôr ele lá em cima E ele bombardeia as áreas que a gente quer O designador Ah, ia, foi embora Ia, foi embora Ia, foi embora É, ele tá indo pra lá Vou pegar outro helicóptero aqui pra gente ir pra lá logo Agora chega lá vai ter dois helicópteros Se alguém sabe pilotar o helicóptero Que aí tem que levar o outro Qual botão você quer que eu aperto aqui? Esse painel é bem fácil pra mim Olha como eu piloto bem, galera Ah, mano, dá pra chamar suporte aéreo Peraí, peraí, peraí A gente põe aquele Munhawk lá com dois boots lá em cima Pra ficar rodeando Boa ideia Tá bem, essa daí que parecia ser fácil Tá sendo complicada, hein Oi? Essa cidadezinha que tava tudo pra ser fácil Tá sendo difícil Vai ser bonita eu parar ali de novo Meu Deus Ó, o caminhão já chegou lá Ah, não Já? Não, não Não parece no mapa Tá indo ainda Puta, foda que é íngreme aqui, velho Peraí, peraí Tá indo pela rua, né Aqui, ó Tá O drone que eu não sei qual que é ele Aí, aqui mesmo Peraí que eu vou pegar um Bush Hound Se você quiser que eu leve esse helicóptero com a circulação Eu li, se eu tirei dinheiro ainda Eu, eu lá, não sei qual que eu��를 ligar Usted neues Um dia Um dia É Se você quiser Um dia 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 Obrigado. 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 Esse daí vai ter que ir se deixando em outro lado. A gente tem que tomar o aeroporto pra poder usar o Vant, velho. Vixe, tem veículo lá embaixo, hein? É nossa. Tem uma caminhonete blindada lá embaixo, ó. Já tô vendo ela daqui, ó, do lado direito. Gira. Ó, o carro de armamento tá chegando, o nosso carro. Olha o drone aí. Cadê? Aqui. Na caixa. Árvore. Aí. Assim que se pousa um helicóptero. Esse não é o Butch, hein? Ó, o carro de armamento de... Cadê eles? Não vai vir não? Ah, os caras não vem não, é? Ah, chega lá. Calma, deixa eu dar o comando pros caras desembarcar. Vai, tira aqui. Olha lá, lá na frente. Carro lá na frente. Carro lá na frente. Ah, já morri, velho. Olha o Up Road. Ai, tá aí na frente. Eu vi ele, mas não deu. Ih, olha lá. Dá pra eu me colocar no lugar de algum Butch. O Bruno tá enrolado ali, na pedrinha. Não dá não. Tem que esperar vocês pra me reviver, meu. Matei. Matei. Matei outro. Matei já. Oi. Não, só o cê tá vivo, né? Não, só o cê tá vivo, né? Só, matei. O médico morreu? Os caras morreram todos? Todo mundo morreu? Não. Ah, morreu todo mundo, cara. Não. Não, tem alguém ferido, só. Não dá de reviver os caras? Eu tô aqui na frente do helicóptero, aqui. Alguém me reviver. Aí. A área segura, já tomaram, velho. Nossa, sobrou dois caras só, velho. Cara, tá tudo ali, ó. Tudo ali. Vou pegar e beijar o outro, não tem. Matei. Matei. Não, não tem. Tá vindo, eu tô comigo, ela já tá com toco. Não tem, venga. Eu quero que essa porra dela já se... Ela é pra lá, ela é pra lá, ela é pra lá. Tu não para, viu? Eu tô aqui ó, tô em cima da montanha. Tem cara lá no barracão, viu? Tem cara lá no barracão. Ah, tem mais um, mais um. Tem um cara ali na moita ali. Tô invadindo a casa aqui. Tô invadindo a casa. Vai ter mais um, hein? Vai ter mais um. Cuidado com os civis, tá? Matei um dentro da casa. Matei um dentro da casa. Tomou outro. Aqui ó, dentro da casa aqui tem um. Do lado do drone. Do lado do drone. Ah velho, morri dentro da casa. Tomou outro drone, você pode mandar na frente. Descarregou a arma. Menos um, hein? Peraí que eu tô chegando aí. Beleza, tô dentro da casa. Caramba, tem um monte, velho. Tem bastante nego aí, hein? Tem. Ó, tem gente lá, ó. Vou mandar a Elisina pra aí. É, alguma coisa explodiu ali. É, alguma coisa explodiu ali. Ó, cara. Ó, cara. Vou descer pelas pedras aqui, bro. Vou descer pelas pedras aqui. Ali, achei um. Ali, achei um. Tô te vendo, viu, Bob? Tu não afirma essa fia, não. Morre, filho da mãe. Agora dou respawn aí na... Fica ligeiro, aquele lá tá lá dentro ainda, Bruno. Olha lá, saiu, saiu o abaixado. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. É, gente, vai fazer ele na sala. Tava correndo. Tava correndo. Aí, já mandei uns boot trazer. Vim buscar esses veículos. Colocar, colocar traçante. Eles tão acaminhando aqui. Tá aí dentro, né, o cara, né? Tá aí dentro, né, o cara, né? Ó, peraí. Ó, peraí. Tô entrando por aqui, hein? Tô entrando por aqui. Ai, 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 ai. Isso não vai dar certo. Não vai ficar. Ficado o peso. Tá, sumiu, sumiu. Isso vai desligar no computador. Então é o que correu. Claro, vai desligar nada não. Tá bom. Fugiu, hein, João, hein? Olha, ainda bem que... Ah, destruíram o meu stromper aqui, velho. Destruíram, velho. Eu ainda matei os caras, velho. Tá falta cara aqui, velho. Matei... Matei esses caras aqui, ó. Esses caras aqui que estavam atirando. Ah, aqui tem um container, ó. Tá, seguinte. Pra gente poder liberar os vants, a gente tem que tomar um aeroporto. E o aeroporto é foda. Aí nós temos duas opções. Tem cara aqui ainda, hein? Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Aí, ó. Cara dentro da casa. Calma aí, calma aí. Eu tirei nele, velho. Tá pra cá, ó. Tava dentro da casa aqui? Me levando lá. Tava dentro da casa. Então ele saia ficando escondido lá dentro, cara. Porque eu entrei por um lado e você pelo outro. Não, não naquela. Olha no mapa onde eu tô. É aqui, ó. Aqui nessa casinha de barra. Cuidado, cuidado aí. Tem mais um agora. Tem mais um. Tem mais um. Eles estão correndo. Estão na beira da... Estão na beira da praia, quase. Está na praia, quase. Solta 10, o Cacá. Cacá, pelo Fete. Fica no Cacau, desatriz. Não tá dentro da casa mais, não? Alguém vai me reviver ou eu vou dar a resposta? Não, eu tô chegando aí. Cadê o C? Tô aqui na porta da casa. Deixa eu ver. Dentro da casa. Dentro da casa. Ah, eu tô aqui pra... É dentro desse container, tipo um container? É dentro desse container? É, eu vou chamar a Cacá. O cara tá aí dentro aí? O cara tá aí dentro aí? Achou uma bomba aí. Ah, foi... Matei o cara. Ah, eu tava te curando, mas eu... Eu acho que eu te vi muito bem. Porque aqui você pode... Como você faz? É, tem um sinal aranha vermelho. Tem um sinal aranha vermelho. É, especialmente um sinal aranha vermelho. Tem cara ainda, lá pro lado da planta aqui. Eles fizeram algum quadro de novo. Como a caminha... Que que vocês... Então... Bom, meu senhor... Aqueles carinha ali igual soldado. Aqueles carinha ali igual soldado. Então eu achei que dessa vez... Então eu achei que dessa vez... Toma, trouxa. Que foi a operação mais difícil. Tem mais um ainda. Tem mais um ainda. Que foi a operação mais difícil. Calma, eu tô esperando os boots virem pra levar esses veículos aí, velho. Ah, tá aqui, ó. Tá aí dentro? Safado. Tá aí dentro? Ainda mais que eu te... Tava. É, você rendeu, né? Deixa eu ver onde ficar os boots. Haha. É uma bela operação. Uma bela operação. Estão chegando aí já. Renan. Renan. Oi. Ó. Ó. Bello serviço. Belo serviço. Bello serviço.